O percentador aí, ó. O percentador aí, ó. Vai, volta, vem na peça, vem o proximário, volta, vem o proximário Vai, volta, vem a terceira, faz a volta Ele vai conduzindo na faixa, o seu lado é o João Ele vai cair, ele vai pra faixa O meu serviço, o boto vai Vai, já volta, vem o proximário, o céu apresentando, vem mostrando o animal baixinho Representação da chácara dos irmãos, o grupo leitão Vai, volta, vem a cidade de Monteiro Vai dar o valor do especial para o seu Fernando Vai dar o valor do especial para o seu Fernando Está lá em Monteiro, está conectado junto com a gente, não vê? Lá na torcida pelo proximário, o juiz do time A luta tira, em seguida, aperta cima, lança, é Gassanã Gassanã, no vaso, Netânia, vai, Gilminha, em seguida, aperta cima, lança, olha, mui Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima Em seguida, setenta e cinco, nós vamos ali, Roque É setenta e seis, Alexandro, quem não é? É setenta e setenta e setenta, aperta cima, ali, seu João É setenta e oito, vai lá, cima, olha, mui Anca a tampa, anca a tampa, vamos embora E estamos aqui no Rock in Rio, na Saque Janos Daqui a pouco, se forró, serão mais de três da hora de forró E o sábado, e as grandes atrações Esquentador aí, ó Retorno, né? Onde, nós vamos lá, vendedora, setenta e setenta, setenta e setenta e setenta, vamos lá Vamos lá, Roque Itália, da Roque Vamos embora? Vai já, Roque Itália, a Sandra vem montando animal A dupla Autoriza vai na Canta do Mois A Suda, a Sandra, a Sandra, a Sandra, a 들어가 Não, não, não.